...por Repsol BPI Leve dois óculos de marca com lentes incluídas e pague apenas um Eu gosto da vida Weldit.com Leilões emocionantes Vespas Noites e estrada Com muito andamento Mel É outra vida RIM Construções Boa noite, Bruno Magalhães está na liderança do Rally Vinho Madeira num dia que foi de sucesso para o ex-campeão nacional Conseguiu conhecer melhor o carro com o qual vai competir no europeu de ralis e liderar a prova favorita que é o Rally Vinho Madeira Ao fim de dez classificativas Magalhães lidera com 14 segundos e 7 décimas de vantagem para José Pedro Fontes Madeirense Alexandre Camacho é terceiro classificado José Pedro Fontes até começou a segunda etapa na liderança da classificação geral do Rally No entanto o Peugeot 208 R5 pilotado por Bruno Magalhães foi mais rápido este sábado Aliás, Bruno Magalhães venceu cinco das oito provas especiais de classificação disputadas ao longo do dia deixando José Pedro Fontes e o Porsche 997 GT3 a 14 segundos e 7 décimas O dia foi fantástico para nós conseguimos impor um ritmo muito forte fomos melhorando o carro como eu tinha falado trouxe após trouxe neste momento penso que encontrei um compromisso de afinação bom não excelente mas bom para ir à procura do bocadinho que falta para ficar perfeito teria que teria que arriscar algumas soluções que podiam não dar resultado Ah, acho que está a ser fantástico este tem sido um bom espetáculo para o público nós temos nos divertido lá dentro tem sido uma boa luta esta tarde não foi fácil estes troços para mim alguma falta de conhecimento nos dois primeiros troços No terceiro lugar aparece o outro Porsche tripulado por dois madeirenses Alexandre Camacho e Pedro Calado Pronto, já não há pressão do campeonato regional ou da prova do regional mas há pressão da geral que os primeiros dois da frente não estão a brincar nós temos que andar e também nos está a dar muito gozo andar ao mesmo ritmo do que eles e vamos tentar manter a concentração e aguentar as coisas direitinhas como tem sido até aqui Pedro Meireles aos comandos de um Skoda Fábia S2000 segue na sétima posição da geral após-se ter sagrado campeão nacional absoluto no final do sétimo troço a luta pela liderança do rally continua em aberto para decidir amanhã nos oito troços que faltam disputar Resumo do dia feito pelo jornalista Felipe Gonçalves No final da sétima prova especial fecharam-se as contas do rally para o campeonato regional e para o nacional entre os locais a dupla Alexandre Camacho e Pedro Calado foi a mais rápida já Pedro Meireles chagrou-se campeão nacional absoluto enquanto que Paulo Neto é o vencedor da classe RC3 Nós sabíamos que esta parte da tarde a primeira ronda pela referta e Santa Ana era decisiva para nós atacamos e demos tudo aquilo que tínhamos e acabou por resultar bem conseguimos aumentar a vantagem que tínhamos e acabamos à frente ao Miguel foi o primeiro objetivo do rally era ganharmos o campeonato o campeonato da prova madirense em termos de pontuação madirense agora vamos tentar manter o terceiro lugar da geral gostávamos muito de acabar no pódio novamente e de mantermos a terceira posição mas agora é de borda não é de borda agora é continuar a sério Pedro alguma vez pensou em ganhar os títulos na Madeira? Bom na Madeira não foi uma série de fatores que se conjugaram para que o título fosse conseguido aqui fico particularmente feliz que isso aconteça porque a minha mulher é daqui eu tenho um carinho especial pela ilha já tenho filhos que têm sangue madirense nas veias e portanto depois de ter ganho na minha terra natal um rally em Guimarães sagrado campeão nacional aqui é realmente especial penso que isto é fruto de uma época quase perfeita sem mácula acho que fomos rápidos quando tínhamos que ser quando tivemos que ser estratégias inteligentes também fomos e conseguimos delinear estratégias que resultaram na perfeição logicamente que temos sempre aquela pontinha de sorte que é necessária andamos muito bem andamos ao nível dos trações à frente na Madeira e realmente está-se a andar muito bem na Madeira conseguimos quase acompanhá-los mas mesmo assim pá, o andamento é forte Era o barómetro, era os pilotos locais? É, era um bocadinho a gente tenta sempre porque sabemos que os jovens aqui da Madeira andam bem aqui na Madeira e então tentamos sempre chegar lá Isto é o primeiro título nacional? É o primeiro título nacional é o primeiro título nacional e já fizemos segundo mas é o primeiro título nacional agora E este segundo dia de competição ficou marcado pelo acidente de Ricardo Moura o piloto soriano perdeu o controle do carro e acabou por ferir duas pessoas ainda que sem gravidade Foi na segunda passagem pelo chão da lagoa a quarta especial da classificação que tudo aconteceu Ricardo Moura perdeu o controle do Ford Fiesta R5 e ficou desolado com as duas pessoas que atingiu Eu travei muito tarde porque insisti muito no neveiro na altura que eu passei não havia visibilidade nenhuma e quando descubro logo a seguir à lomba àquela distância e vejo que estou a inserir muito tarde o carro quando me percebo ponho duas mudanças abaixo e tento fazer a curva vou para uma zona que tem muito músculo na berma da estrada porque essa é uma zona debaixo de árvores é muito bem-vinda e por isso queria ali um verdete e já não consegui o carro passou-se ainda tentei aguentei sempre afundo para passar acho que há até umas imagens de vídeo amaduro disso e depois bati com o canto traseiro no ar o que fez com que o carro depia-se no ar bateu contra uns troncos que delimitam a estrada troncos de árvores cortados que delimitam a estrada e esses troncos foram projetados e embateram em alguns telespetadores em alguns espetadores aliás e isso é que foi a parte pior da situação foi que há duas meninas que tiveram ferimentos ligeiros e se escondessem e sobrepunham-se a tudo o resto Ricardo Moura nunca descansou e foi pessoalmente ao hospital se inteirar do estado das duas mulheres o que interessa é que elas recuperem rápido e que possam ter umas férias de verão que me deve ser e o carro já deu para se inteirar tem muitos estragos? o carro tem alguns estragos é recuperável obviamente que é um rombo enorme não sei se vai fazer mais algum rally este ano vamos analisar isso agora também é tudo muito acante acho que nessas coisas é preciso é uma calma o carro será com certeza todo desarmado ver o que é que é necessário e vamos ver enfim, acho que é sobretudo é uma pena quando existem pessoas envolvidas isso para mim é o pior o resto o destino de rally é o menos fico com pena também de ter causado algum transtorno na organização as preocupações do açoriano Ricardo Moura que acaba o rally vinho Madeira com um despiste e sobretudo a mostrar o seu lado humano que de facto fiquei impressionado com a atitude de Ricardo Moura estava sempre muito preocupado e sempre quis saber do estado das duas mulheres uma já da sua hospital está tudo ok ok, perdão a outra ficou internada porque tem uma tíbia partida lamenta-se o que se deseja estas são as rápidas melhoras Marco, boa noite e Humberto 30 segundos para os vossos sinais mais negativos ou positivos o que quiserem para passarmos para as imagens negativos naturalmente o que aconteceu aqui ao Ricardo Moura por todas as razões sabidas outro sinal menos naturalmente tem a ver com o facto de o rally pontuar para o campeonato nacional apenas até a 7ª prova especial de classeção corríamos aqui o campeonato nacional e regional corríamos aqui o risco de ter uma debandada de pilotos e tivemos só alguns pilotos a desistirem no caso mais evidente foi o do Andrésio Lopes que vai à frente do campeonato para o RC2N mas corríamos o risco de ter aqui uma debandada e eu penso que a federação fez e fez muito bem que foi dar uma bonificação extra para os pilotos que fazem as 8 provas do campeonato quem vai até a 7ª ou 8ª participação tem uma bonificação de 5 e mais 10 pontos e acho que neste caso do rally de Portugal do rally dos Açores e do rally da Madeira deveriam dar uma bonificação extra um extra de pontos por exemplo 5 pontos para quem fizesse o rally até o final e seria um incentivo uma forma de incentivar os pilotos a fazerem até o final da prova porque é verdade em termos competitivos o rally praticamente que morra a partir da 7ª prova especial de classificação o bom de tudo isto é que sempre outros estrangeiros tivemos com utilidade até a 7ª classificativa ainda temos naturalmente que ainda está à discussão pelo 1º lugar do rally e o rally continua a ser de facto com ou sem estrangeiros com o melhor ou pior parque autobóvel uma grande festa e isso visto pelo número de público dos madeirenses que foram à estrada ver o rádio ao longo do dia de hoje Humberto Rápido Boa noite o Marco acabou por tocar nos pontos essenciais tanto no negativo que penso que é unânime este acidente que o piloto açoriano acabou por sofrer salientava-me no lado positivo a incerteza da classificação a competitividade que houve essencialmente até a 7ª especial neste momento para o 1º lugar também ainda há uma diferença muito curta e também a presença do público nos troços onde se disputaram hoje o rally vinho de Madara o que o público quer ver são imagens vamos a elas começamos pelo líder do rally Bruno Magalhães o Bruno Magalhães acabou por não ter uma vida fácil no dia de hoje naturalmente porque as classificativas eram em grande parte mais favoreciam mais os porsos os dois rodas de motriz com maior potência e maior velocidade de ponta à exceção da classificativa da referta onde de facto o Bruno Magalhães conhece muito bem aquela especial aliás tem um recorde nessa mesma classificativa ele apostou todas as fichas apostou tudo o que tinha naquela especial de classificação conseguiu descolar e passar para a frente do rally nessa mesma classificativa passou para a frente do José Pedro Fontes mas a verdade é que dá para ver e já deu para ver que nas zonas mais rápidas o porsos consegue impor-se muito bem e começa a ser evidente que há uma supremacia dessas viaturas em relação aos demais e nomeadamente estes novos R5 deixa só ver as notas do Carlos Magalhães um bocadinho dizer que por exemplo e só para dar essa noção o Bruno Magalhães vence das 10 provas especiales de classificação vence 6 3 foram para o José Pedro Fontes e 1 para o Alexandre Camacho na classificativa de Santana ele merece muito bem este primeiro lugar neste momento do rally mas de facto amanhã ainda tem algumas classificativas que são favoritas para o esporte nomeadamente Camarubos será uma classificativa muito rápida Paulo da Serra a subida do Paulo da Serra e eventualmente a ponta do Pargo penso que a classificativa do Rosário será uma classificativa para o Bruno Magalhães se impor e conseguir manter a diferença que tem para o José Pedro Fontes mas a verdade é que ele chega ao final do dia de hoje com 14 segundos e 7 décimas de vantagem não se pode dizer que ele possa gerir o rally no dia de amanhã ou vai sempre contar com o Porsche 997 do José Pedro Fontes que conhece e anda muito bem nas classificativas a oeste da ilha eu recordo quando ele veio à Madeira de Supermílios 600 andou muito bem e tem excelentes tempos ali na zona da ponta do Pargo e também da classificativa do Rosário e portanto vai ser uma incógnita eu acho que aqui em termos de primeiro lugar amanhã vamos ver como é que vai correr o primeiro round da manhã e a partir daí já vamos ter um muito som do que é que vai ser a prova ou o desenrolar da prova mas penso penso que o Bruno terá aqui argumentos para de alguma forma poder suster os ataques que o José Pedro Fontes vai fazer poderíamos ter uma situação insólita que é ter o José Pedro Fontes a vencer o rally e depois o primeiro lugar do pódio vai ser do Bruno Magalhães se acontecer a vitória no final rally dessa forma mas isso são contas que amanhã vamos ter que acompanhar agora que o rally está competitivo está engraçado está assim estávamos a ver mais razão de bordo do Bruno Magalhães José Pedro Fontes o segundo classificado o José Pedro Fontes gerou grande expectativa a sua participação neste rally Vinho Madeira essencialmente pela viatura que dispunha este potente Porsche ele ao longo do dia tal como o Marco já teve a oportunidade de dizer andou-se sempre muito bem liderou inclusive a classificação do rally Vinho Madeira não no rally Sia mas no rally Fpac e nunca deixou o Bruno Magalhães ganhar grande vantagem neste momento são só 14.7 segundos a diferença entre primeiro e segundo ele naturalmente no dia de amanhã poderá ter possibilidades e já demonstrou que tem rapidez para conseguir chegar mais perto do Bruno Magalhães atrás dos apete de fonte está o Alexandre Camacho uma viatura idêntica mas menos potente e já a uma distância considerada portanto o Zé Pedro vai certamente olhar para a frente e partir no encalço do Bruno Magalhães as classificativas a oeste aquelas que se disputam no dia de amanhã normalmente são muito madrastas para a mecânica veremos também como é que este Porsche amanhã se irá comportar em termos de fiabilidade e os pneus que também são diferentes daqueles que o Bruno Magalhães utiliza saber se irão ou que comportamento irão ter nas classificativas que costumam ser muito abrasíveis eu acho que amanhã vai ser de facto uma dor de cabeça a questão da gestão dos pneus os pilotos hoje que tiveram uma temperatura amena o asfalto não trouxe ou não teve grandes temperaturas todos eles se caixaram da gestão dos pneus e do desgaste que os pneus os novos pneus o Mulegato de Espatria tiveram aqui é um pneu com uma maior ou menor superfície de contacto com os pneus anteriores isso provoca naturalmente com aqueles rasgos um maior desgaste da borracha e amanhã se tiver um dia quente se o asfalto estiver abrasivo não sei como é que vai ser feita a gestão desses pneus vemos o Alexandre Camacho que consegue aqui chegar ao final das sete primeiras provas especiais da classificação o melhor entre os madereços e também no final da segunda etapa ele consegue aqui de alguma forma em termos de classificação regional vencer das sete classificativas que contavam para o campeonato da Madeira ele venceu cinco e deu duas a vencer ao Miguel Nunes consegue aqui ficar ou encurtar a distância em termos absolutos para o Miguel Nunes no que diz respeito ao campeonato quer dizer que vamos ter naturalmente um campeonato ou alguma expectativa no que vai ser as duas provas para o final da época e eu tenho a noção de que perspectiva-se uma ponta final de campeonato interessante até porque o Miguel Nunes vai ter que deitar resultados fora o Alexandre vai contabilizar naturalmente as pontuações do Rally do Nacional e do Rally do Faial e portanto deixou o campeonato bem mais competitivo repare-se este carro não tem nada a ver com o carro do Zé Pedro Fontes está um carro com vias mais estreitas do que o Zé Pedro Fontes é um carro com motor 3.6 o Zé Pedro Fontes tem mais 200 centímetros escobos portanto o Alexandre tem feito mais que a Valls naturalmente o Alexandre tem feito um rally a todos notável está no último degrau do pódio e acho que conseguiu em classificativas onde lhe era um desfavorável nomeadamente na classificativa da referta conseguiu-se impor ao Miguel Nunes o que demonstra que ele está mais adaptado o carro está melhor afinado e portanto mesmo com esta viatura vai ser com certeza interessante de ver isto até o final do campeonato aqui com as flores a acompanhar os carros a passagem dos carros onde há a guerra com este carro com a câmara é o indireito o carro em torta o indireito o carro em torta de facto as vibrações deste Porsche o problema deste carro é que tem sempre uma frente muito leve repara o peso está todo distribuído para trás é o motor a força motriz é toda atrás e portanto há muito pouco peso à frente e este carro sempre tens uma dificuldade em teres a frente do carro presa para poderes abordar as curvas principalmente as curvas mais fechadas e portanto tens de conduzir muito com a traseira portanto é um carro violento toda a potência de motorismo atrás com uma frente muito leve é difícil de teres o carro na mão e portanto é mais exigente em termos de condução para os pilotos isto não é violento mas anda que se farta também sim o Miguel isto não é violento por fora lá dentro de teres uma violência o Miguel Nunes e o João Paulo fizeram desde o dia de ontem já um rally a todos os níveis brilhantes eles conseguiram o Carlos Meia cantava muito as notas as notas do João Paulo são encantadas mas dizia até que o Miguel Nunes foi no meu entender o piloto mais regular o mais rápido ao longo do dia já ontem demonstrou andou sempre ao máximo os seus tempos, assim o dizem teve sempre performances idênticas àquelas que teve durante o campeonato regional de rallies, agora o Miguel tem que estar preocupado, porque mesmo assim o Miguel no seu máximo a andar a 110% não conseguiu ganhar entre os madeirenses e tal como o Marco disse, o Alexandre Camacho acabou por levar a melhor penso que é muito difícil para o Miguel fazer mais e melhor com este R4 ele tira o máximo partido é um piloto que conhece muito bem o carro sabe todas as suas afinações e portanto está a andar a top e vai ser muito difícil nos próximos rallies do campeonato regional o Miguel vencer o Alexandre Camacho o Alexandre vence oito classificativas dá duas a vencer o Miguel Nunes o Miguel que sagra-se campeão regional das quatro rodas de metrícia é o primeiro campeão encontrado na época deste ano em termos regionais naturalmente que ele ambiciona o campeonato regional absoluto o campeonato acaba sempre de ser o mais importante o campeonato acaba por ficar mais competitivo com este primeiro lugar por parte do Alexandre Camacho quando vejo na imagem já o Bernardo o Bernardo de Sousa o Bernardo faz o melhor salto decididamente na Chopin aliás era o Nen recebemos imensas ameaças ao longo do dia de hoje o sol tinha feito um salto fabuloso na classificativa de Chão da Lagoa dizer que o Bernardo sempre o dissemos ele é mais um piloto de facto terra mais chato na terra do que no asfalto mas tem tido aqui fez uma má escolha na primeira etapa do raliz uma escolha demasiado módulo dos pneus o que fez com que o carro estivesse a escorregar muito ele está aqui em tentar encontrar o melhor setup já disse que ia mudar diferencial ou mudou diferencial para regular ali o autoblocante no último parque das assistências de 45 minutos vamos ver se ele amanhã consegue ter uma prestação melhor e ele quer acabar nos três primeiros vamos estar a preparar o raliz da Alemanha é verdade que ele sobe uma posição porque o Miguel Campos acabou por penalizar a saída do parque das assistências um minuto de vinte portanto vai cair duas posições no dia de termos de geral o que faz com que o Bernardo possa subir e neste momento esteja a ocupar a quinta posição já que o Miguel Campos teve essa penalização a saída do parque das assistências e não sabemos se o Miguel Campos amanhã vai conseguir fazer o raliz ele continua com que aquele problema que faz com que o motor do seu pejuno R5 esteja a falhar faz com que o Bernardo esteja neste momento numa quinta posição e possa naturalmente aspirar a um dos lugares do pódio eu acredito que amanhã o Bernardo que está a encontrar o melhor compromisso em termos de setup do carro com os ajustes que tem feito e naturalmente possa amanhã com o mais conhecimento das próprias especiais de conscrição possa andar a um ritmo mais forte do que aquele que tem andado ao longo das duas primeiras etapas menos faixa e trava esquerda 2 faixa e a puta direita 3 menos rápida vai a travar direita 2 direita 2 e esquerda 2 mais curta a fundo para trava forte esquerda 2 10 a travar direita 3 com esquerda 2 direita 3 a travar com esquerda 2 sai direita a fundo 20 e atenção a travar forte e engana direita 2 mais 2 mais 20 à vista já tínhamos também passado esse salto já tinha visto as imagens do salto do interior porque passamos isso ao longo dos diretos que fizemos hoje o salto do Bernardo Sousa não tinha visto por fora foi de facto impressionante o Pedro Amarelos já é campeão nacional deixa-me só dizer que em relação ao Bernardo Sousa ele fez umas declarações que foram muito interessantes disse que não tinha confiança na viatura ou só ao fim do dia consegui ter alguma confiança na viatura naquelas curvas mais rápidas isso quando se levanta o pé numa curva rápida acaba sempre por se perder muito tempo agora nas imagens o campeão nacional que acabou de conquistar o título aqui neste ralho e vim nadar a 7ª classificativa os dois títulos exatamente mas o mais importante é aquele que ele perseguia já há algum tempo acabou por ser conseguido aqui ao fim da 7ª classificativa porque recordo era essa a classificativa a classificação dessa classificativa que ditava a atribuição dos pontos para o campeonato nacional de ralis o Pedro Meireles à partida tinha uma a missão de defender esperar estar na expectativa esperando que os seus adversários para esse campeonato nacional iriam fazer no caso essencialmente o Moura competia ao Moura atacar foi o que ele fez mas o Meireles nunca se deixou numa posição nunca se deixou ficar numa posição extremamente defensiva andou também sempre muito rápido um piloto que já por algumas vezes fez o Rally Vinho Madeira mas parece-me a mim e se a memória não me atrai só esta edição do Vinho Madeira tem sido a que o melhor lhe tem saído com este colégio final de ser o campeão nacional para 2014 ainda bem que o piloto vai continuar no dia de amanhã esperemos que possa agora sem a pressão dos pontos para o campeonato nacional possa andar ainda mais rápido mais solto e entrar ainda em algumas lutas porque o dia de amanhã certamente será propício a muitas alterações ou a algumas alterações a nível da prosseguição então no final e apenas para situar no final da segunda etapa do Rally o Bruno Magnés na frente o José Pedro Fontes a 14.7 tem atrás o Alexandre Camacho a 33.2 quarta posição para o Miguel Luz a 39 segundos do Alexandre Camacho depois aparece aqui o Bernardo Sousa já com o Pedro Meirelles a mais de um minuto e agora com esta penalização que o Miguel Campos teve no Parque das Extências amanhã sairá atrás do Pedro Meirelles se conseguir sair amanhã em Parque das Extências sairá atrás do Pedro Meirelles a 10 segundos do Pedro Meirelles e ele teve um problema que o aprequentou durante todo o Rally um problema em que o motor falhava falhava principalmente na aceleração a fundo à saída das curvas havia um falhanço que não se conseguia resolver nem se conseguia perceber no carro no motor deste Peugeot 208.5 a verdade é que ele mudou a carrelagem no Parque das Extências acabou por sair oito minutos mais tarde com um minuto e vinte caiu da quinta para a sétima posição caiu dois lugares e portanto fica mais distante da possibilidade de ir e a porcentagem é principalmente à saída das curvas quando ele precisa de binário precisa de torque precisa de carregar pisar o acelerador nota-se que o motor ali falha 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 qualquer coisa o Miguel de Campos que regressa com a produtora aqui pelo Madeirense o Vitor Calado regressa à competição há alguns anos que ele já está há dois anos que não fazia pelo menos galiz e portanto tinha as faltas já há algum tempo que não estava a fazer não fazia provas de asfalto pena que o carro não estivesse a 100% para que ele pudesse discutir os lugares e eu acredito que em condições normais o Miguel Campos por aquilo que se conhece pela velocidade que ele tem lembro-me perfeitamente quando ele andava de Supermíria 600 e de WRC era um piloto que discutia claramente as vitórias prova a prova lembro-me na altura de competir com a Drusil Lopes quando estava na mesma equipa de WRC quando veio o Rally Vinho Madeira com uma perna partida que acabou por ficar na segunda posição portanto é um piloto um piloto também excepcional e é fantástico as imagens são impressionantes e à fundo é completamente a fundo agora a andar com o motor a esgotar mais aquilo é a fazer um máximo de rotação Jesus e ele conduzia um carro que não tinha não tinha referências que ele não conhecia nem sabia das suas afinações e uma filosofia também de viatura diferente daquela que ele estava habituado juntando ao tempo de paragem foi enquanto andou o problema que teve também foi uma das relações no meu entender deste dia do Rally Vinho Madeira Felipe Freitas ou outro madeirense e outro madeirense aqui no meu entender a fazer uma boa prova repara ele foi acompanhado ao longo de toda a época de grandes azares só terminou se não me engano uma prova portanto foi o Rally de São Vicente e a partir daí foi um somar de azares atrás de azares e quando as coisas começam a engatar se me permite ser expressão depois torna-se 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 difícil ele começa naturalmente a não poder rodar com o carro como não termina classificativas não termina rallys não consegue rodar não consegue fazer as afinações que precisa de afinar e portanto isso traz problemas de maior para um piloto que finalmente finalmente consegue ter um carro mais ou menos equilibrado que consegue ter um ponto e uma base de trabalho e que começa a ter maior confiança porque ele já estava a perder confiança naturalmente porque não conseguia concluir rallys e a verdade é que se vê o Filipe Freitas e o Daniel Figueiro a mais confiantes e aqui a fazer o oitavo lugar em termos de geral absoluta e a fazer nomeadamente na RGT para o Campeonato da Madeira a fazer embora distante do Alexandre Camacho hoje está a mais de 3 minutos a quase 4 minutos do Alexandre Camacho mas é verdade que acaba por fazer uma prova que lhe permite ter mais um conhecimento da viatura e ver se consegue ir um pouco mais a lá e o que salve uma das grandes surpresas este piloto que pela primeira vez compete nas estradas da região autónoma da Madeira foi paulatinamente melhorando os seus tempos e a diferença entre as primeiras e as segundas passagens eram significativas o piloto dispõe naturalmente de uma viatura muito competitiva no entanto em condições normais teria que estar um pouco mais à frente mas sabendo nós da dificuldade para os pilotos que enfrentam as classificativas da região autónoma da Madeira pela primeira vez o seu desconhecimento e as suas características especiais não deixa deste monologar ser de realçar um dia de amanhã julgo que irá continuar da mesma forma as primeiras passagens um pouco mais lentas mas recuperando nas segundas passagens e depois de ter ganho mais alguma confiança essencialmente conhecimento do tipo de classificativas que nós aqui temos o Diogo Salvi que apenas conquista a nona posição porque o João Silva acaba por desistir já no final da última classificativa com problemas no motor do seu Renault Clio e portanto o Diogo Salvi acabou por ficar com essa nona posição que era do João Silva Diogo Salvi e que é filho das referências do automobilismo nacional de Giovanni Salvi vencedor do Rally Vinho Madeira em 1971 e em 1976 copilotado por Luiz Givali e portanto uma figura bem conhecida dos madeirenses e de quem já acompanha desde há muitos anos o Rally Vinho Madeira quando vemos na imagem o Luiz Serrado e o Johnny Santos em boa hora tiraram esta viatura da garagem conseguem ao fim deste segundo dia de prova estarem já no top 10 o Luiz foi fazendo tempos muito bons ao longo do dia e tendo em conta que esteve parado ou que está parado em termos competitivos também já há bastante tempo mas é um piloto que normalmente não falta a esta chamada do Rally Vinho Madeira penso que no dia de amanhã ele com um pouco mais de rodagem ainda melhores tempos fará não teve adversários no seu grupo ele liderou quase desde o princípio ou mesmo desde a primeira classificativa naturalmente este foi um pequeno toque é para um pequeno excesso naquela zona de espetáculo mas é foi numa zona um pouco perigosa foi numa zona um pouco perigosa mas eu não passei podia muito bem ter perdido uma janta naquela naquela situação e julgo que no fim desta classificativa onde onde ele deu toque ele fazia referência a isso mesmo que tinha desalinhado a traseira do carro mas como já passou pelo parque de assistências penso que amanhã já terá o carro nas melhores condições e ele que vier viajará juntamente com o Rally para a sua zona natal para a zona oeste da Madeira se é uma zona em que ele conhece bem o Luís Cato vai à frente na RC3 RC3 que de resto tem um campeão nacional já também atribuído neste Rádio Ivi Madeira é que conseguia o Paulo Neto no final das sete primeiras provas especiais da conseguição quando vemos na imagem foi mais um que já não irá participar voluntariamente no dia de amanhã optou por já parar hoje o atual campeão da RC3 Carlos Martins na imagem agora não agora são agentes da PSP que sim agora sim o Duarte Ramos e o Luís Ramos agora sim julgo que o Duarte Ramos começa a fazer um Rally à sua medida aquilo que ele já nos habitou há uns tempos atrás vai ganhando confiança tanto nesta vitória como em si próprio e foi fazendo um Rally crescente foi já com passagens espetaculares tal como fez em anos anteriores em Rallys do campeonato está o piloto mais feliz por assim dizer mais solto vemos na imagem o Rui Jorge Fernandes o Rui Jorge Fernandes que faz um Rally em que cimenta a posição de melhor entre os carros do Doutor Fomento e Rafael Costa os carros também da RC4 ele acabou por vencer quase todas as provas especiais da classificação chega aqui ao final do Rally com liderança em termos de Rafael Costa Rafael Rally final do Rally para a pontuação do campeonato regional chega aqui com uma vantagem de 13 pontos agora sobre o Bruno Fernandes e de 39 sobre o André Silva portanto missão cumprida por parte do Rui Jorge Fernandes que impôs em relação à concorrência direta e que neste particular acaba mesmo por consolidar essa posição de melhor do troféu joga Rafael Costa e portanto sairá daqui do Rally de Madeira com essa liderança reforçada e com a motivação suficiente para ver se este ano o ano em que regressa à competição consegue levar de vencido esse troféu esse troféu regional o Rui Jorge que ao contrário dos Rallys que se disputaram até agora no campeonato da Madeira em que as distâncias eram mais curtas embora esta também não seja uma distância muito grande o Rui Jorge conseguiu desde o início se pôr a uma distância suficientemente ampla para se defender de algum percalço e foi liderando de forma categórica esta RC4 e um dos seus grandes objetivos Bruno Fernandes na imagem sim o Bruno Fernandes acaba por fazer um brilhante segundo lugar em termos de troféu em Jean Rafael Costa ele termina o dia 15 segundos e uma décima do Rui Jorge do Rui Jorge Fernandes o André Silva acabou por abandonar ao final a sétima classificativa logo que acabou a pontuação para o campeonato regional ele acabou por ficar no parque de assistências o Bruno Fernandes acabou por continuar em prova naturalmente que levantou um pouco mais o pé já que ao sétima classificativa ele estava atrás do Rui Jorge Fernandes a 3 segundos e 6 décimas portanto ele terminou nas contas para o campeonato regional a final da sétima muito perto do Rui Jorge Fernandes isto para dar noção da ideia de quão competitiva foi a luta entre os dois mas depois a partir daí naturalmente com já sei nada a ganhar em termos de campeonato regional levantou o pé está a cumprir a prova até ao final e esse é de facto o problema que vamos assistir ao longo do dia de amanhã à exceção de um ou outro piloto que vai estar aqui ele está para jogar no pódio o resto vai digerir aquilo que tem e vai levar o carro até ao final e portanto acho muito bem que se reveja a federação para que os automobilismo e cartem esta questão das pontuações há que ter uma bonificação para os pilotos que fazem até o final da época o Décio que deixou o para-choque sobre grande parte do para-choque já de umas peças no portão norte do chão da lagoa principalmente na última consecutiva onde perdeu imenso tempo mas mesmo assim consegue chegar ao final do dia com o terceiro lugar nesta competição do DRC4 e do troféu engenheiro Rafael Costa o Décio que está há muito tempo parado portanto é a primeira prova da época que ele faz não parece? sim era bom que continuasse porque o Décio o André Silva o próprio o Bruno Fernandes o Jorge Fernandes naturalmente isto seria um elenco muito interessante para a luta para a luta nos RC4 aqui no Campeonato Regional de Rallies da Madeira e iria então criar uma luta lutas ainda mais interessantes visto como nós tivemos a oportunidade de ver e de ouvir o Bruno Fernandes também é mais um que agora já luta de igual para igual tanto com o Jorge José Fernandes como com o André Silva a vinda dos dois irmãos Aguiar traria ainda mais sal a esta competição particular estamos a falar dos 15 primeiros e agora temos a melhor equipa feminina Isabel que já é campeã regional portanto o torre é o feminino e portanto a partir daqui do Rádio e Vim Madeira é mais um título a somar à sua carreira e portanto Isabel tem feito o que é possível em uma ou outra classificativa principalmente nas zonas mais úmidas ela tem sentido alguma dificuldade e a própria se manifestar isso mesmo no final dos próprios especiais da classificação mas também ela está a fazer um Rally apenas onde naturalmente não tem outra equipa feminina que possa permitir equiparar o seu andamento esse é um dos principais problemas da Isabel é não ter outra equipa feminina que lhe possa dar mais luta para que ela se possa empenhar um pouco mais porque repare se ela força um pouco o andamento e se preocupar com o geral tem uma saída acaba perder todas as pontuações para o troféu feminino que sendo a única concorrente neste momento acaba de ser muito lógico naturalmente se ela tivesse essa competição teria que andar também mais rápido e essencialmente ser mais constante que eu julgo que é o principal problema de Isabel é que faz uns troços muito rápidos e depois os outros um pouco mais lentes não temos que ser mais rápidos estudamos todos nos diretos à noite nos programas não temos mas vamos preparar o resumo para a segunda-feira em que vamos abordar todos os carros e fica essa promessa o Rui Conceição o Rui Conceição diminuiu claramente em termos repito todos os carros nos diretos o Rui Conceição venceu e andou claramente acima de toda a concorrência não pediu respeito aos VSH teve ali ainda alguma luta por parte do António Abel que acabou por desistir na segunda passagem pela referta Vasco Silva a fazer uma segunda posição com o Mark Klemk a ficar a mais de 4 minutos 20 segundos e 8 décimas da Vasco Silva portanto uma diferença bastante acentuada aliás as diferenças são muito acentuadas nas VSH sim, claramente não houve praticamente lutas com competitividade nas veaturas sem emulgação o Paulo Teixeira e depois o Romano Fernandes nos 5 primeiros no que diz respeito aos veaturas sem emulgação estamos aqui já com os carros de 2 rodas de motorismo o 1 e 4 rodas de motorismo que acabou por terminar foi precisamente a do Rui Conceição vamos para os desistentes o Ricardo Moura sim o Ricardo estava a fazer o rally o Ricardo tinha que aqui de alguma forma se imporam o Pedro Mareles e estava a conseguir fazê-lo de maneira a chutar de alguma forma permite-me uma expressão de futebol a chutar para o rally de Mortágua a decisão do Campeonato Nacional de Rallys não o conseguiu fazer porque a sua desistência abria naturalmente a porta para que o Pedro Mareles fosse campeão nacional e pena que isso tenha acontecido com o Ricardo Moura por ser um piloto que tem uma costela madrense é um piloto extremamente simpático um verdadeiro gentleman driver a maneira como ele esteve ali vamos rever o acidente que é impressionante é impressionante ele sai muito rápido a forma como ele esteve junto e a preocupação que teve e repara está no voero e depois aqui já está sem ovoero sim havia ali uma barreira entre o terreiro da luta e quase no topo da subida havia uma barreira de navoero que se manteve constante quer para o lado dos terreiros quer para o lado da ribeira das calças infelizmente onde a RTP tinha as câmeras infelizmente não tinha as câmeras porque na zona do topo estava completamente limpo e portanto isso foi de facto uma condicionante e o navoero tem sempre aqueles problemas de visibilidade podes passar e estar bom e 30 segundos depois já está com menor visibilidade sempre um totolot nestas condições o outro dos desistentes o João Barros estava a fazer ele também uma prova a aprender o bom sim e era a primeira vez que estava aqui na Madeira portanto e a pena que tenha que tenha que tenha acontecido são contingências próprias do Rally e portanto é menos um piloto e é menos um carro competitivo que vemos que vemos na estrada outra das distências foi a também e fui quase me correr na praia foi a do João Silva que vamos ver já de seguida precisamente já no final já a chegar ao final da referta onde o final da referta eu peço desculpa o final das quatro estrelas no portão sul do Senhor da Lagoa onde o motor da sua viatura acabou por entregar a alma ao criador e naturalmente que forçou e ele que estava à frente na que passa RC3 que estava a andar extremamente bem neste Rally e que é forçado de alguma forma a abandonar esta competição e já sem possibilidades de amanhã realizar o super carro sim nós estávamos a transmitir a consecutiva quando o João passou por nós já no problema o pistão derreteu depois perdeu o óleo por aí portanto a três cilindros já não podia arriscar mas ia danificar muito o motor já não havia nada a fazer em português que o João antes da assistência uma ou duas classificativas antes da assistência disse ao acelho do parque da primeira classificativa do parque de assistências que referi que tinha que finalmente o carro estava bom porque nós já tínhamos feito referência porque os cronos do João não eram tão brilhantes como ele já nos tinha habituado noutra altura e quando teve a viatura à sua medida acabou por lhe acontecer isto ao motor Gil Freitas uma passagem muito discreta por este rally vindo a dar ele tanto que queria aprender e conhecer este rally fazer quilómetros tentar novas soluções para este Porsche acabou por fazer muito pouco e acabou por ter uma saída de estrada e deitar toda essa sua ambição nunca esteve ao seu nível Ele disse e temos poucas imagens foi por isso é aquele muito trocado de cassetes não é um sistema ainda antigo tem que ser assim nunca esteve ao nível daquilo que já nos habitou nas provas do campeonato regional de rallies e Pires também acabou por morrer na praia a consecutiva da reflete começou a ter problemas com o carro e arrestou-se na última prova especial de conseqüição do dia e portanto ele que estava a fazer uma grande prova ele que estava a fazer uma prova boa estava caixava-se naturalmente como todos se caixaram da gestão de pneus e amanhã esse vai ser de facto uma grande dor de cabeça mas curiosamente foram mais de facto os Mitsubishi e os quatro rodas motores o Miguel Nunes e ele essencialmente que se caixaram mais destes tantos pneus porque de facto estes carros que à partida deveriam ter deveriam ter estes nove pneus poderiam ter uma durabilidade maior a verdade é que a meio da secção os pilotos já estavam a trocar pneus de trás para a frente já estavam com quase ou nenhuma aderência e portanto eu amanhã temo que seja um dia muito difícil para a gestão que tenha que ser feita muito bem vou-me despedir dos telespectadores de todo o mundo através da RTP internacional foi uma transmissão em simultâneo com a RTP internacional foi um prazer tê-lo desse lado marcamos encontro para amanhã nas classificativas em direto quanto a ser telespectador da RTP Madeira já voltamos após uma breve no continente todos os dias há preços baixos é a poupança certa não perca franco temperado para churrasco só de pravo embalado apenas 3 euros e 69 o quilo com 50% de desconto em cartão conte com o continente gosto da música eu gosto da vida gosto da vida leve dois óculos de marca com lentes incluídas e pague apenas um gosto de óculos eu gosto da vida pneus novos ao preço do verniz de unhas negócios destas são no lb.com licite e ganhe produtos de marca a preços ridiculamente baixos no lb.com lb.com leilões emocionantes no continente todos os dias há preços baixos é a poupança certa não perca franco temperado para churrasco só de pravo embalado apenas 3 euros e 69 o quilo com 50% de desconto em cartão conte com o continente rim construção civil obras públicas impermeabilizações reabilitação de edifícios piscinas equipamentos hidráulicos todos os dias vejo motores com problemas de aceleração potência emissões provocados por válvulas sujas por isso use sempre um combustível que mantém as válvulas limpas e cuida do motor com este combustível vai evitar muitos problemas combustíveis Repsol proteção para o seu motor no continente todos os dias há preços baixos é a poupança certa não perca massa para lasanha com ovo insular embalagem 250 gramas apenas 86 cêntimos conte com o continente este programa é patrocinado por Repsol BPI leve dois óculos de marca com lentes incluídas e pague apenas um eu gosto na vida wellbeat.com leilões emocionantes Vespas noites e estrada com muito andamento Mel é outra vida Remax Elite tal como prometido estamos de regresso após uma breve pausa amanhã das oito classificativas há uma novidade chama-se a classificativa de Câmara de Lobos ora seguimos à boleia do terceiro classificado do Rally o Alessandro Camacho que nos mostra alguns pontos fortes algumas curvas bonitas desta classificativa de Câmara de Lobos Olá, sou Alexandre Camacho vamos agora ficar a conhecer um bocadinho mais da classificativa de Câmara de Lobos a nova classificativa que temos agora no Rally Vim da Madeira com RTP a classificativa começa com uma parte inicial muito rápida onde conseguimos atingir algumas velocidades bastante elevadas penso que é uma classificativa pelo menos esta parte inicial nunca foi feita no Rally Vim da Madeira portanto é uma é uma novidade isto é uma classificativa que tem é um é portanto podemos dizer que é um misto ela tem uma zona parte muito rápida onde pronto o asfalto é este que nós vemos não tem muitas irregularidades em que se calhar o Porsche adapta para esta parte temos depois mais ao longo da classificativa mais à frente vamos poder ver que temos uma parte mais sinuosa e em que se calhar o piso é um bocadinho mais irregular e não tão propícia ao Porsche para acaso é uma classificativa em que temos muito na zona onde tem muitas casas como podemos ver aqui à frente existem estes degrauzinhos aqui nas curvas e mais uma situação que temos de ter muita atenção portanto aqui vamos temos aqui um gancho à esquerda onde vamos mudar de estrada e aqui se calhar temos uma estrada um pouco mais irregular portanto isto aqui é uma das zonas bastante sinuosas e se calhar mais lentas que nós temos da classificativa e agora chegamos à parte mais mais rápida da classificativa em que o asfalto é bom e realmente as curvas são muito rápidas e com flor de Porsche para o transporte exatamente pode ser é que haja menos depois durante o rally portanto muito rápida mesmo mudamos outra vez de asfalto o asfalto passa outra vez a ser irregular nesta estrada uma zona bastante rápida outra vez temos zonas muito rápidas e também zonas muito sinuosas aquelas zonas ao pé das casas temos também diferentes tipos de piso um piso mais irregular um piso mais limpo portanto é um misto é um misto e será visto também amanhã pelas câmaras da RTP quando recolhermos essas imagens para depois mostrarmos à noite quanto a diretos vamos fazer as duas classificativas ou as duas passagens da descida sempre vertiginosa da encomiada já sabe que pode interagir com a emissão da RTP além de acompanhar a prova através da antena 3 e também através da Rádio e Televisão de Portugal ou seja a RTP Madeira para todo o mundo e para todo o território continental vamos mostrar algumas das fotografias que nos têm chegado e aproveito para pedir aos nossos comentadores Humberto Freitas e Marco Cabral que dizer deste rally até agora balanço aliás perspectivas para amanhã enfim enquanto vou passando aqui umas fotografias como já tive a oportunidade de dizer no início o dia de amanhã por norma é sempre um dia muito difícil o outro dia parecia que queria voar aqui quando o rally rumo a oeste da ilha normalmente as classificativas apresentam-se com o asfalto apresenta-se com temperaturas muito elevadas o que faz desgastar os pneus grande detalhe o endereço é RTP Rally Vinho Madeira no facebook basta procurar RTP Rally Vinho Madeira sim Humberto desculpa de nada se vou interromper por isto é uma boa razão para interromper dizia eu então que as classificativas costumam ser muito aquelas classificativas costumam ser muito madrastas para a mecânica e também massacram e de que maneira os pilotos em termos físicos é um dia desgastante se em termos da competição temos aqui o primeiro a liderança do Rally está em aberto portanto a diferença que separa o Bruno Magalhães e o Zé Pedro Fontes cerca de 15 segundos 14.7 é recuperável por parte do Zé Pedro Fontes daí para baixo as distâncias já são maiores tanto pior agora com a penalização que o que acabou por sofrer o piloto Miguel Campos acompanhado por o Vítor Calado porque era mais uma das lutas que estavam em expectativa para o dia de amanhã o Miguel Campos com o Bernardo de Sousa essa luta agora já não não irá acontecer porque o Bernardo já dispõe de uma vantagem significativa sobre o Miguel Campos quem é que diz que quando fazer Rally é só ou fazer sentadinha há que fazer este trabalho estou a trocar os primeiros de trás para a frente e viver as pressões é muito trabalho e o tempo para fazer isto é bastante curto mas só vejo o Miguel Munoz a fazer mais do que o João Paulo não, não estou a fazer por igual está lá a ver mal então é tapado portanto poderemos amanhã ter ainda muita história esperemos que sim para o interesse do Rally aumentar estaremos aqui para poder para poder testemunhar que grande momento sim sem dúvida é uma bonita fotografia também já tinha acho que teriam ali a barra do endereço só para as pessoas poderem ver melhor este salto de facto é monumental esta fotografia de tal forma tirada que mal se vê o asfalto parece que vai mesmo a voar e vai I believe I can fly sim Marco não amanhã temos mais 100 provas 100 quilômetros em 8 provas especiais de classificação portanto ainda temos muito Rally pela frente temos 8 classificativas uma vantagem em 14 segundos não é nada portanto amanhã 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 ainda há muito para dizer muita água vai passar para baixo da ponte como se fuma dizer e portanto esperemos que sim a bem do Rally porque senão vai ser um grande bocejo até o final da prova isto é uma imagem de uma marca do Rally o Rally continua a ser uma festa eu costumo dizer fossem o Rally todos os carros que tiverem podiam ser até todos o Fiat 500 continuávamos a ter gente na estrada o Rally continua a ser uma festa é uma festa é o início de férias de algumas pessoas estão a regressar de férias de muitas que vão de férias e portanto o Rally tem esta amizadeira própria e tivemos tivemos milhares de pessoas hoje não podemos esperar que este número tão elevado de pessoas sejam todos fãs incondicionais do Rally o Rally é uma razão para as famílias se reunirem para as pessoas irem à montanha e desfrutarem de dois ou três dias em companhia daqueles que são queridos o Mariel Sénior o Mariel Júnior sim só dizer isto se há manifestação desportiva na Madeira que mereça destaque a maior manifestação desportiva na Madeira é claramente o Rally Vinho Madeira e portanto é ao menos aquela que vos devemos não tenho dúvidas vais-me dizer qual é o espetáculo desportivo que leva as pessoas que levam o Rally para a estrada quando tens classificativas em que zonas como a zona da Chopana no Salto da Chopana na sexta-feira tinham ali duas mil pessoas apenas naquele curto espaço eu não tenho dúvidas que há maior manifestação desportiva da Madeira e quando se fala no retorno do Rally nós estamos a falar por exemplo o Rally de Portugal o turismo de Portugal investe um milhão e temos um retorno de 90 milhões para a economia do país e deixa-me-te dizer isto 300 milheiros que o governo regional investe no Rally Vinho Madeira eu pergunto na economia local nas micro e pequenas empresas vamos a falar na restauração nos barzitos quanto é que se deixa nestes três dias na estrada e eu tenho a certeza que em termos de pequena economia economia local deixa-se muito mais do que os 300 milheiros dos contribuintes que são metidos neste Rally Vinho Madeira e portanto se é dinheiro que é derramado na economia e principalmente na micro e na pequena empresa e portanto acho que valeu muito bem o investimento na minha opinião na minha opinião muito só Tivemos a oportunidade de ver durante os programas que decorreram nesta semana o alento e o desalento também de alguns comerciantes que ficaram prejudicados porque há estradas fechadas porque há outro tipo de situações mas que em anos anteriores muito beneficiavam com isto portanto vê-se agora bem a diferença e aquilo que você delineando aquilo que tu dizes Marcos realmente para a pequena economia e para a economia local é um evento muito importante Foi um orgulho levar até si mais um dia de rally todas as histórias contadas por nós e pela Antena 3 e assim vai continuar no dia de amanhã fico desse lado fique bem fique sempre mas sempre com a sua rádio e televisão de Portugal boa noite Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.